O Ricardo não, mas o Ricardo é problema O Ricardo é gente boa Ele passou lá o Ricardo? Não, o Ricardo não passou não Hein? O Ricardo não passou lá em casa mais nada Você comprou o franguinho dele? Não tem Ricardo não Hein? Pode falar aí rapaz Não Pode falar que essa mulher não vai ver o vídeo não Rapaz, o Ricardo é meu irmão rapaz, o Ricardo é gente boa Né? A última vez que Belinha Que Belinha tá arrumando com ele lá? Ó rapaz, falei em Belinha Coisa boa Põe um cafezinho lá também Tá, vamos fazer um cafezinho Mas vamos, conta a história O que que a Belinha arrumou que o Ricardo ficou meio cismado de lá? Não, não pensa não Hein? Ah, cheio, vamos fazer o Ricardo Ricardo não é complicado, não é complicado Olha ele aí ó Olha ele aí ó Aposentou? Tá, quer arrumar uma mulher? Não, já arrumei Uma mulher acima de 14 anos? Já arrumei Hein? Já arrumou? Já quero? Não, tá vindo aí Vindo aí? Vindo aí? Vindo aí de fora? Vindo aí de fora? Vindo aí de fora? Vindo aí de fora? Já arrumou o canal Eda dollars? Mulher traz packet Mulher traz Esse camarada aqui é seu camarada com o padre Zumbi Um padrinho Zumbi Lekarelo O детário Vai fumar? Vamo bora. Olha, isso aqui você vai fazer a coisa ali? É. É uma maneirinha, cara. Isso é paradigma, cara. Isso aqui é paradigma mesmo, isso é legítimo. É. Uma madeira dessa aqui, cara, a gente falou que vocês nem pegam, isso tem que furar, cara. É, mas vai furar com o mato. Olha lá, o efeito, o polimento lá na frente, isso aqui chama pé de burra. E a gente chama isso lá no rio de peito de rola. É, pé de burra, satisfeu, porque isso é peito de pomba. Peito de pomba. Por que você fala que é peito de rola? Peito de... Tem ovo, saca, bora. O ovo tem papo. Peito de pomba? Peito de pomba. Peito de rola. Rola, cara.